Música Meu Deus, gente! Bom demais! Desmancha na boca. Coloquem assim num pratinho, pra que a calda fique como uma ilha com ele, e aí vocês molham na hora, assim. É uma sobremesa dos deuses. Ótima sugestão. Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes para a massa. Dois ovos. Seis colheres de sopa de açúcar. Seis colheres de sopa de leite de coco. Seis colheres de sopa de óleo. Cinco colheres de sopa de farinha de trigo. Seis colheres de sopa de coco ralado. E uma colher de café de fermento em pó. Para o preparo da massa, basta misturar todos os ingredientes, sendo por último o fermento. Que ele parece um pouquinho cru. Mas, o bolo feito no micro-ondas, ele tem esse aspecto, tá? Não deixem mais, que vai ficar um bolo muito seco. Agora, nós vamos colocar o pequeno. Por dois minutos. Prontinho, pessoal. Bolo de dois minutos. E o bolo de três minutos. Nós vamos virar este bolo num prato. E vamos colocar a cobertura. Vejam a delícia. Ele é um bolo de micro-ondas, que não fica aquele bolo seco. Fica um bolo molhadinho e muito saboroso. Os ingredientes da cobertura. Basta misturar o leite condensado com o leite de coco. E polvilhar o coco ralado. Façam furinhos no bolinho. Fofura, gente. Não despejem a cauda. Enfeitem com coco ralado a gosto. Vamos provar essa delícia. Vamos provar essa delícia. Meu Deus, gente. Bom demais. Desmancha na boca. Coloquem assim num pratinho. Pra que a calda fique como uma ilha com ele. E aí vocês molham na hora, sim. É uma sobremesa dos deuses. Ótima sugestão pro lanche da tarde ou pra sobremesa. Façam. Façam. Vocês vão amar. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Beijos. E até a próxima. Se gostou, dê like, gente.